Gente, começando mais um vídeo de Shenmue apresentado por mim, Eliscon, seja muito bem-vindo Eu peço a você deixar o like e se inscreva no canal Vamos por aqui Vamos virar aqui Vamos pra cá Vamos virar aqui Vamos virar aqui Olá, Gowen Olá, Gowen Vamos, vamos jogar Na próxima vez, ok? Eu estou meio que ocupado agora Por favor, Gowen, você é chinesa, não é? Sim Eu estou procurando alguém que pode ler uma letra escrito em chinesa Minha granda pode A sua granda? A sua granda? A sua granda? A sua nome é Shashoui Ela é realmente bonita Onde ela está? Na loja No loja No loja? No loja? No loja? No loja? No loja? Rússia China Shop Rússia China Shop Ela vende muito então Puxa Sharmashop Puxa Sharmashop Puxa Sharmashop Puxa Sharmashop Puxa Sharmashop Puxa Sharmashop Yes, of course Puxa Sharmashop 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 Puxa Sharmashop